A gente fez questão de te chamar também pra participar de um quadro que a gente adora, que é o Separados pelo Idioma. Então, entra a produção, por favor, queridas. Ó, palmas pra produção. Obrigado, obrigado. Que do nada começou a falar português. E aí... Do nada, do nada. Do nada começou a falar português. Melhora de produção, né? Das outras temporadas. É, lá, lá. A gente tá dando aquela coisa. Pra dar um respeito também de convidar, pra galera se animar. Não fala de querer puxar o saco. Tá queimadou, meu. Entendeu? A gente vai começar a nossa brincadeira. É melhor, então, com ela tentando adivinhar, certo? Pode ser. Você vai colocar lá. O Vitor tem que ser o último, porque ele tem a boca maravilhosa. Você paga pras pessoas ficarem ouvindo o pé da Letícia? Tem pé da Letícia? Ok. Excelente. Caralho! Tá alto, tá alto. Isso aí, esses dias caiu uma pinturação minha, de tão alto que tava. Coloca aí pra você ver se você consegue entender alguma coisa que eu vou falar. Peraí, amor. Eu tenho um labirintito. Isso aqui vai doer. Vai devagar. Então eu vou fazer o contrário. Não. É, você é muito melhor que Otávio Mesquita. Você é muito melhor que Otávio Mesquita. Olha, não, 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 não. Mas é pura brincadeira. Não é não, amor. Não é não. Chato pra caralho. Pra caralho. Ó, não, mas o... O Tiago tem boca boa. Não adianta. Vamos começar com você que tem a pior boca. Eu sou ruim. Então vai. Primeira expressão, valendo. Deitar o cabelo. Gesticula, amor. Tenta articular, vai. Deitar. Não vou dar pra você. Então eu vou deitar o cabelo. Vamos outra, outra. Outra, outra. Em cima do laço. Em cima de quem? Do laço. Do caso? Do casco? Do laço. Em cima do laço. Em cima do laço. Começa com você. Eu vou fazer até um gesto. Do laço? Isso! Eu vou fazer mais um gesto. Mais uma, vai encerrar. Eu vou chamar outro. De mala e cuia. Vai tomar no... Calma, calma. Vai dancer. Adoro ela. Ela vai dar demais. Não, tudo bem. Mas vamos tentar achar a palavra. Eu sinto que ela não tentou adivinhar a palavra. Foi só uma ofensa gratuita mesmo. De mala e cuia. Chimarrão no cuia. Ia ser bem... Acertou, acertou. De mala e cuia. Ele tá afim do meu cuia. Vai a próxima. Não é, Palominha. Mais uma. Rodrigo. Eu tô com medo, cara. Eu esperava isso do Rodrigo. Vai, Palominha. Arregaça, mano. Isso é o meu... Pense numa... Tabacalesa da puta. Caramba, Rodrigo. Alguma coisa com bacalhau e... Não. Pense numa... Tabacalesa da puta. Pense numa bicha. Tabaca. Abaixo. Tapada, tapada. Tabaca. Apagada. Tabaca. Castrada. Viada. Tabaca. Tabaca. Tabaca, porra. Quem sabe o que é tabaca, cara? É, o tabaca, cara. Tabaca. Vamos pra outra. Vamos pra outra. Você é muito arengueira. Eu sou muito arengueira? O que é arengueira? O que é arengueira? O que é arengueira? É briguento, briguento. Ah, briguento. Obrigada. Vou levar com o elogio. Mais uma. Faz o que eu tava... Morgação do caralho. Morgação do caralho. Que porra é essa do caralho? Morgação. Bossal do caralho. Morgação. Porra do caralho. Tem caralho. Tem. É a segunda. Ok. Morgação. Morgação. Bocação. Borração. Não, ninguém me conhece. Não, porque é pra ser coisa da minha cidade. Morgação do caralho. Faz essa aqui que ela tava errando na minha. A última. A última. De mala e cuia. De mala e cuia. Tá pensando pior. Pra falar isso, meu marido. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Só aqui e você. Vai devagar e cuia. Vai eu, você. De mala e cuia. Você é madre cuia? É isso, é isso. Não, não. Não tem a minha cuia. Não. Madre. Mala. Mala e cuia. Arrasou. Maravilha, gente. Era de mala e cuia que eu tava falando naquele tempo todo. Ele não vai fazer comigo, não? Vai agora. Vamos. Ele não vai fazer comigo, não? Ah, vai. É bom pra pôr. Vai, não. Eu vou fazer, Paloma. Vai, vai. Ah, você quer fazer? Eu quero. E eu gosto muito de você. É, né? Vambora. Lá vem. Olha, pode aumentar bem agora o volume da gente. Olha, de verdade. Pega um pra mim pra eu ler. Pego. Cadê? Onde é que tem aqui? Oi, Rafa. Eu tenho aqui. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Adoro você. Eu não. Ai. Que clima rolando. É. E aí? Manda o papo reto. Fala baixo. Repete. E aí? Manda o papo reto. Vou mandar um papo reto pra você. Você é um grande educado. Que nunca foi na minha casa. E a gente tem 40 amigos em comum. Para com isso. A próxima. Depois a gente conversa sobre isso. Depois a gente conversa sobre isso. Ai, ai. Caraca. Vamos. Fala baixo. Tu já falou em realengo? Fala baixo. O que é? Tu já falou em realengo? Eu, tu tá o que, ó? Fica aí com essa pose marrendo? Tu já falou em realengo? Fala baixo. A almofadinha do Rio de Janeiro. Ah! Desmascarado. Pera. Pera, pera. O que é essa? Olha, repônio. Olha, repônio. Ó. Pô, tu tá com os papos erradão, hein? Pira, você quer dar essa porra aí, caralho? Tu só fala porra. Pera, pera. Vai. A última, a última. O carioca não acha a gente. Fala baixo, a última. Não erro. Fala baixo. Tu tá com os papos erradão. Eu tô com o papo de quê? Erradão. De razão? Cheio de razão? Sem razão? Erradão. Erradão é a sua mãe. Muito bem. Erradão é a sua mãe. Maravilhoso. 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 Muito bem. A gente vai fazer... Deixa eu até pedir pra produção tirar aqui. Eu adorei. A gente vai fazer... Cara, e olha que é o nome do Thiago, porra boa, hein? Playboizinho do Rio. E a gente sempre soube. Tudo desmascarado no programa. Senta aqui, por favor. Nunca viu a bola perder na vida. Nunca viu. Ele fica com essa pinta, gente. Mas vocês não sabem. Rafael é um embuste. É um embuste, né? Rafael é um procundo. Paloma, para. Não, é verdade. Ela tá zoando. Não, não tô, não. A gente tem... Faz aquela cara sexy. Você faz assim. Faz. Vai te beijar na boca, Rafael. Essa é a sexy. Paloma. Hã? Eita! Eita! Eu já beijei o Rodrigo, hein? Porra. Ó, rapaz, é bem engraçado. Eu ia chegar... Eu ia tocar no assunto sobre o zomão da porra que você já pegou. Agora caiu também. Caiu muita qualidade. Não, isso é um prazer da máfia, gente. Vocês não entenderam nada. Foi quando você jura pessoa de morte? Ai, caralho. Meu Deus. Você já deve ter dado muitas coletivas de imprensa. Já dei. Não, Paloma é meu Deus. Vou achar uma pergunta boa pra fazer pra ela. E as coletivas de imprensa, como você sabe, você está sujeito à pergunta de qualquer cretino que seja. Mas o Nando vai falar também? Vai, acredito. Eu tô falando. Não, não. 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 Oi, Paloma. Eu te amo. Tudo bem, Paloma? Eu te amo. Tiago Ventura, eu te liguei três horas da manhã pra falar de todo o meu amor, mesmo eu ter uma namorada e você sendo casada. Eu sou, tipo, apaixonado por você. Foda-se. Tiago, eu te amo. Eu também, vida. Sabe qual que é o... Mas vai ter pergunta, né? Só um minutinho. Sabe qual que é o negócio mais foda? É porque a gente... Aqui, agora, todo mundo tá pensando que é brincadeira. Mas o negócio do olho... Quem sente, quem sente, não é? Quem mais dormiu no meio da pergunta do Tiago? Minha pergunta pra você é o seguinte, Paloma, minha pergunta pra você é o seguinte. Quem mais teve sono no meio da pergunta? Eu tive, vai tive. Eu não tive. Pá, você fuma maconha, né, meu amor? Não. A gente pode te chamar de palombra? Cara, pode, mas eu já parei ter um tampão. É? É. Eu comecei. Você nasceu. Você nasceu. Paloma. A fumaceira que saiu da minha mãe. Vai, Nani. O Nani nasceu. Olha, eu tô falando. Olha, mas olha, Nando, embora eu não consuma mais, eu posso apertar o incrível pra você. Aqui, uma pergunta. É, Eric Marmo, fiz uma novela com você e depois sumi. É... Ih, você ficou um gato, menino. Deixa eu fazer a pergunta. A ideia de tirar o olho da minha mãe. Não, Eric Marmo. É. Era piada minha, inclusive. Quer que eu faça isso? Ah, eu consigo. Vi que você casou a primeira vez há uns 16 anos. Eu queria perguntar pra você, como é a sensação de ter uma certidão de casamento antes da habilitação? Amor, eu não tinha uma certidão de casamento. Então, não. Vamos seguir aí, né? Então, vamos só. Aleluia. Nando Viana! Nando Viana. Paloma, Paloma, se a Ilda Furacão passasse na Record, ela ia chamar a Ilda A Abençoada? Não, ela ia chamar a Ilda A Amaldiçoada. A A Amaldiçoada. Isso aí. Ela veio que veio. Tinha um clima aqui. Ela veio que veio. Você quis falar mal da gente que trabalha, que tem um emprego digno. Vai. Obrigado. Oi, Paloma, tudo bem? Não sei. Rafael, compositor da música de João de Barra. Aquele que é amigo dos meus amigos, né? Sim. Quarenta, quarenta amigos. E que nunca quis ir na minha casa. Eu sempre quis, mas não deu certo. Não, nunca foi. Destruiu a Praia da Macumba. Destruiu? Como é que foi isso, Paloma? Depois ela vai falar. Depois ela vai falar. Eu vou fazer uma pergunta ou vou embora mesmo? Depende. Paloma, uma pergunta divertida aqui. Fala, gatinha. Caraca, me deu um beijo. Deixa eu te falar. Qual seria o seu poder se você tivesse participado da novela Os Mutantes? Fala pra mim. Eu recusei essa novela. Não teria poder nenhum. Essa novela é um lixo. Tá difícil. Essa novela é um lixo. Era muito ruim. Ya, eu não teria medo. Fala trap数. É um lixo. Essa novela é um. Tá conversa a quin neat. Ser referente a dúvidas. Obrigado.